Na marcha em sul. 5x5 knife, não é fome. Fazendo um torneio. Scout knives, meu. Ah, então lembre-se aquele mapa do scout knife? Não, não lembro nada. Olha, scout knife. Não te lembras disso, meu? Ligámos isso lá em cima do centro. Estás a brincar? Quem quer saber disso? Desculpa. Desculpa aí. Atenção, os DNA jogaram muito fechadinhos ali no meio. Estás ali já a micar na caixa. Eles levaram com uma HE também, pessoal. E a micar. E ele amarrando, ih, já foi. Vou saltar ali logo. E eles vão saltar para o B. Estou a rosar agora. Atenção ao Mason ali no meio. Mas se não me engano, a bomba não está a rosar. Cara, a bomba está na rampa de lançamento ainda. Se vai dar fake. Depois não vou entrar a B. Já foram. O que acabou de matar ali? O que acabou de matar ali? Aqui o QS que já vi um. Bom tiro do QS. Bom tiro do QS. E a bomba continua aí a B. Quer dizer que é o mesmo B. Espero sem recuar. É mesmo B. Estão a recuar agora. Não. Já ganharam o A. Mulho ganhou o A e disse logo. Meus amigos, venham para o A que não está a cá ninguém. Portanto... Foi um fake. Não, não foi fake. Porque o Mulho entrou o A e disse logo que não está a cá ninguém. Portanto, não foi assim muito... Fake. Porque eles agora... Mais a Shames. Não. 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 Estão a areia. Só que a Tron e o Mulho fazerem as Flags com os Airpods da N. Homem. Horrível. A arriscar a comprar da Eagle também? Sou apologista! No King Kong comprei isso Não. O que é que os fãs devem estar em uma defesa muito on-sided, que está a puxar muito no A agora. Eu deixo sozinho no B. Neste momento tem alguém imprevisível a saber o que é que eles vão fazer. Vamos só ver a migar onde é que eles podem matar. Acho que eu vou montar um dia droga. E pronto, você tem executado o SD, né? Está avançando aí? Sim. Está a fazer o seu equipezinho e o seu seiozinho para a WP. Um boost interessante ali do Ez e do Kez. O Shams está cá em cima no boost. A V-Cross. E o Kez e o Ez estão ali a ver a Xuxa. E vão postar no A. Os Shams estão ali 3. Eles não sabem qual está ali em cima. Entraram muito bem ali os DN muito pertenados. Chegamos a morrer e o Ek também está logo a seguir. O Ez e o Kez. Eu penso que esteve sem armas fora. Não sei. Ou Elgar, acho que será. E não ter. Mas chegas ali uma certa parte, consegues ver. Mesmo que estejas muito recuado no boost, consegues ver. Agora, 2 gira para os DN. Novamente. Não forçarem o vai e os Phantoms. Terem calma. Para jogarem com... Só o Duster, já avançou ao meu ver. A caixinha. Tá naquela caixa, conseguiu levar um. Tem já, vai sacar a arma. Penso que agora é importante ele recuar. Poxa, eu não consegui matar o Mason. Vai lá o Shames, será que consegue dar Ed? Vai tentar matar mais um. Está a furar, está a furar. A fura do Suquetron ficou 82. Eu já a rodar, não, não, estão 3. Certamente. Penso que o Boleto vai rodar para o B também. O Boleto estava na casa. A bomba continua a ir para... A bola do led. A bomba vai para o A, certamente. Iiii, exatamente. Iiii, gamepending. Ah não, voltou outra vez. Volto a explicar o Suquetron. É um jogador muito interessante mesmo. Nunca tinha ouvido falar, mas estava muito bem. Vê se eles conseguem meter respeito agora, no primeiro round com a arma. O que é que vão aqui fazer? Eu não sei se o Duster está com o Adob. Não, não está. Assim, vai Caboços. Não sabe aí. Diz! Deixa-me lá romper almoçar. O que é que é? Espera aí, já vem. Isto é... Em direita e exclusivo. Não sei nada. Ou erra. Só a repetir almoçar. Espero que ele tenha metido isto em... Isto muda a câmera, não? Não, não é? Em alta direita. Não parece. Oi! Não dá alta direita agora aqui. Só o Riri na casa. Atenção com a H.E. Que agora vai cair, não é? Se eu já mataram um, morreu o pouco das... Estou a 20... Estou a 20... Estou a 20 de após. Estou a 20 de após. Estou a 20 de após. Estou a 20 de após a bomba exatamente no V. O Ryu e o Sapo estão à esquerda. O Kaze não vai conseguir fazer muito mais. É pena. Posso salvar uma arma. Menos assim, menos mal. Posso salvar a arma dele. Eu acho que isto não tem auto-directa. Porque se tivesse, era por correr. E o Espanhares a terminar. O mapa até agora. Eu acho que isto não tem auto-directa. Era funcionado corretamente. Via. O Kaze vai tentar matar meio. O Kaze vai tentar matar meio. Parece que o MUST stream daqueles programas de televisão. Fala da vida das pessoas. Isto é a querida Julie. Você é a querida. Está ali válido. O Error era o Gosha. Usou o Gosha. Já vem então pessoal. Vou só almoçar. 10 minutinhos. O Error vai almoçar também pessoal. Temos que ficar aí a dar. Temos pena. Temos pena. Temos pena. Temos pena. Já vem. O Error... O Error bem jogado pelo Hiro. O Error bem jogado pelo Error bem jogado pelo esquerdo. O Error bem jogado pelo Oeste. Vai apanhar a arma. Já sei onde é que ele está. Está bem jogado. Grande Eco. Grande Eco mesmo. Muito bom Eco. Muito bom Eco mesmo. Eu penso que o Ryu foi muito decisivo aqui. O Ryu foi super decisivo. O Wes muito inteligente a dar a volta também, no meio. Vamos lá ver agora este round. Os Phantoms ainda não jogaram uma única vez, acredito. Os resultados agora não estão a ser alterados. A desconvém agora nós irmos dizendo. Acho que os Phantoms são jogados muito roados. É como lembra-me estudante ao Elder. Estávamos a falar do ZRG também. Estavam a ter jogado muito roados. Muito na expectativa do que é que eles vão fazer. Sim, sim. Está a 4-1 neste momento. Quem está a perguntar a NR6? 4-1 para os DM. Mas a atenção é que os Phantoms vieram no ECH. Vieram no ECH agora. Ganharam um round interior agora em ECH. Estou a gostar para os DM aqui porque estão sempre muito juntos todos. Estão a rezar muito bem. Estão a rezar muito bem mesmo. Eles vão agora para o B. Acho que o XAMS vai os ver agora, atenção. Já os viu. Estava sozinho, completamente. E flashou, e flashou. E não conseguiu fugir. E vai morrer. E vai morrer. Está ali com. Eu acho que ele viu a flash a partir. Ele podia ter fugido mais cedo. Mas... Agora vamos equipar. Vamos equipar. Vamos equipar para o momento. Certamente. que era no ECH quando morreu. Pois. Muito bom. Estão a ver agora ao chão do ECH. Mas dá para ver o pessoal de perder vida. Já não é mal. Vai ser o 5-1. 5-1 para os DM. Portanto estamos indo a jogar. Como nós estamos a dizer. Muito, muito fechados. Muito na expectativa. Voltou para o AES agora. AES em destaque na fraglida. Não falha. Não falha. É um jogador a estar destaque. Um jogador que tem perdido mesmo. Um nível de sense. Muito alto. Vamos lá então. É verdade. É verdade. Sem dúvida. O ECH tem sido um jogador muito... Muito... O KES está ali no meio. O KES está no meio. Exatamente. O ECH. O ECH e o KES fazer um bom trabalho ali no meio. O ECH vai arriscar agora. Não está lá ninguém. Não está lá. Não está lá ninguém. Estão-me a perguntar. Estão-me a perguntar. Estão-me a perguntar. Estão-me a perguntar o que era o Z final. Não faço mais... Não tenho ideia. O Riri estava a ficar na casa. A matar dois. Muito bom. E o ECH a dar um grande tiro. Os Phantoms têm que começar a... A meter uns roundzinhos. E agora faz o 5-2. 5-2 para o... Para os Phantoms... Para os DN. Desculpa. Tem... Agora tem... Pessoal tem que ver que o EZ agora não pode morrer. Não é? Senão vocês não veem... Não veem a stream. Rezar pelo Fiquivo. O EZ a avançar. O EZ a avançar pelo... Exatamente. Atenção agora na varandinha. Penso que os Phantoms já sabem que estão no meio. Muito bem. O Ques... 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 Na casa... Eu acho que estão eco. Estão eco. Estão eco. Uns digam outros não. Atenção ao EZ agora. Podem ver no EZ. O EZ provavelmente vai dar aí uns tirs. Interessante. Vai matar um agora na... Na areiazinha lá em baixo. Podem ver. Ui! Ui! Atenção! Atenção! Muito bom! Muito bom! Os palhares ali subirem para o telhadinho. Já foram ver. E já rolaram B. E já rolaram B. E já rolaram B. Rolando muito. Rolando muito mal. Mais uma câmara de chão. Atenção! Agora estão os dois... No L. No B. Os dois espanhóis. Penso que o Ques... 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 Pronto! Exatamente! Morreram os dois. Se tem os dois... Com os DN. Um round muito mal perdido. De fato. Muito bom! O Ques... 2... 6-2 para os DN. Epá! Começa a ficar um pouco complicado. Os phantoms são mais a atacar inferno, que eu já os vi a atacar inferno, são muito ordenados também, mas... Os DNs são muito agressivos a defender, e isso pode ser perigoso. E correu mal no primeiro mapa? Sim, mas também era das ações, o inferno é um mapa mais fechado. Mais equilibrado também. Sim. Estes muito por onde te esconder no inferno. É só rir e já vou ir na casa. Está a 59 já. Está a 30, desculpa. Estão a ver o S, o S ali na expectativa, não se dissipa. Nós vamos fazer a mesma tática, vão spamar o meio e vão rodar para o B. Exatamente. O S já lá está? O S está lá já com uma flashinha pronta. Eu acho que eles já perceberam. Eu acho que eles já perceberam. Exatamente, vão fazer a mesma tática. Eu vou deixar agora o B, tem só o S. O S está todo branco. Já o S está todo branco. Mas o S conseguiu parar ali o resto. Só que... O Shams estava ali, aonde não? É. O S... Atenção, o ririo furar muito bem. Está a 10 já, o suco exatamente morreu. Muito bom tiro do ririo. Ah, é mal jogado. Muito difícil agora. Muito difícil agora. Mal jogado. 7-2 para o S. Com o ZN. Este está atingindo números muito complicados. Pronto, pá. A gente também já sabia que o ZN era uma equipa que... Com cartas para dar. Peres estão em eco. Certo, não. Sim, então. Não. Penso que agora é decisível. Ou depois deste é... Go, go. 8-2. A partir daqui não podem perder bem nenhum round. Penso. O Z e o GES ali na... Estão escondidinhos à espera da arma. Estão sem roubar. Engraçado, eles não vão... Não vai ninguém para aquela zona. Não vai ninguém para aquela zona. Não vai ninguém para aquela zona. Não consegui tirar ali uma arma. Mas eles não vão sair por ali. Nunca na vida. Não vai ninguém para aquela zona. Não vai ninguém para aquela zona. Não vão conseguir roubar nenhuma. Não vai ninguém para aquela zona. Não vão conseguir roubar nenhuma. Pronto. E este round agora é muito importante. Para quem está a ver a... A Stream. Está a 8-2 para os DN. 8-2. Neste momento é decisivo que os Phantoms coloquem este round. Tenho que colocar este round para pensarem ainda em equilibrado o jogo. Portanto é muito complicado em terrorista. Tem um terrorista. O S morreu. Eu acho que os Phantom estão a morrer muito separados. Estão B outra vez. Já estão a ir para o B. Está completamente vazio. Estamos a matar as costas. Atenção, o Shams pode matar mais um ali no meio. Bem jogado. Atenção, três para dois. Três para dois. O Riri ir pela... Pela banana. E o Shams e o Kes irem pela CD spawn. Vamos lá ver como é isto corre. O Kes furou. Matou um. Já sabem nem qual estão. Atenção, o Kes vai matar mais um agora. Já. Bem jogado. Aí está. 8-3. Total S e o Error não está cá. Portanto, o score que está na stream está errado, obviamente. Neste momento está 8-3. 8-3 para os DN. A atacar, obviamente. É um resultado um pouco pesado até agora. É um resultado um pouco pesado até agora. Vamos. Dá, dá ainda. 8-3 para os DN. O score que está na stream não está atualizado. Atenção. Não. São, é um resultado um pouco pesado até agora. Queres a furar? Queres a furar ali no meio. Há casinha. Tá o meio já na 23 já ali na... Eles vão atacar á agora. Agora vão atacar á. O meu está a fazer fake. Está ali qual. Mas ninguém caiu, ninguém caiu neste fake, e os Phantoms conseguiram ficar montados na mesma, e tal e tal. Eles agora vão puxar, exatamente, está lá o Riri, muito bem. Não pode entrar, não pode entrar. Muito bem, bomba dropado. O EZ, o EZ não está muito bem. Quatro, não desculpem, três para um. Eu acho que agora os Phantoms tem que ter muita calma. O EZ, bem jogado. Isso senhor, muito bem. Vocês não podem ver esse. Viram um excelente tiro do EZ. O excelente, o tiro não, os três tiros que ele matou três. Estão aqui a dizer que os Kik estão a ganhar cinco. Espera, a atacar trem. Cada malta que vai dizendo. Oito de quatro. Oito de quatro para os DN. Os Phantoms estão em alguma desvantagem, mas estão a recuperar agora. Eu não sei se o DN compraram, mas o DN compraram exatamente. Estão a atacar a casa. Estão a ser servidos, estão a atacar a casa completamente. Vou atacar a... vou atacar a... vou atacar a mim, mas... O Riri, o Riri tem que travar isto. O Riri tem que travar isto. O Riri tem que travar isto. Vai ser complicado, já está fechado. Vai morrer. Não, não, o Gás não viu bem. Mas não é, o Riri. Passaram pelo Riri e não viram nada. O Riri... Ah, Riri, está lá o Kess. Ainda é Kess. O Tector, este... Está lá o S, esse não? O Tron. Sim, senhora. Vamos a bomba. A bomba tem suco e Tron. Está onde o suco e Tron. Está por agora. Cheio o Shames e Marar, ali no meio. Está um no bomb site. Está um DN no bomb site. Já viu o S, já furou o S, atenção. Ih, já levou o S também. Depois temos o suco e estão os dois no bomb site, atenção. Estão os dois no bomb site. E vão morrer com a guerra do Shames. Ah, vai, vai, vai. Vai morrer. Exatamente, vai estar. Bora o 8-5. O 8-5 para os Funtems. Acho que os Funtems agora estão a jogar mais agressivos. Por isso que estão a conseguir. 8-5 para os Deyanos. Calma. 8-5 para os Deyanos, desculpa. 8-5 para os Deyanos, desculpa. É emoção, é emoção. Compreende-se. Mas o suco e Tron está realmente... O suco e Tron é mesmo muito bom jogador. E acho que quem achava que esta equipa espanhola vinha só passear. E acho que quem achava que esta equipa espanhola vinha só passear. Iiii, muito bem, muito bem, um pux. Vinha só passear. Ah pá, ali o Dust devia ter ajudado o Shames. Sem dúvida nenhuma. Ah não, está lá o outro, está lá o outro. Está o S, o senhor morreu. O Blade, o Blade a destruir tudo. Por isso está... 3 para 2. Todos com bomba. Pessoal, pedimos desculpa por não termos a stream nas melhores condições. Só que vocês agora estão a ver o chão. Nós vamos tentar... Quer ver como é que está a correr agora o... As rondas, da melhor forma que conseguimos. Temos o Dust no B. O Riryu a ver a casa. O Kez ali a ver no meio. Penso que eles vão... Eles vão atacar a casa aos dois. Vão atacar a casa, exatamente. O Riryu... O Riryu vai tirar a HE. Um... Um timing, era um bocadinho... Um bocadinho... Dois segundos. Dois segundos depois. Tem só... O Riryu tem só agora o Riryu. Mas o Riryu vai matar. O Riryu vai matar. O Riryu vai matar. Ele não tem spam. Sem mais que uma rádio, pá. Temos que descrever os menos. O Riryu matou. O gás está na casa, vai sair. O Riryu está lá... E leva os dois. Está bem jogado. 8-6 para os DN. Grande recuperação dos spam. Vemos agora. Muito bem. Ainda bem que o nosso público está a ver o chão. Agora já estão a ver o S. Pá, então olha, JPR. Eu vou acompanhar o S só. Exatamente. Fazem isso. Exatamente. Vocês fazem o resto. Ando no mapa. Eu ando no EZ. Quando o EZ morrer... Começamos a descrever. O EZ vai micar um Ei. Como estão não a ver. Ah, o EZ não morre. O pessoal está a desfavir. E vai morrer. Morreu. No meio, ganharam os cunas. Estão a ir para o S. Não? Estão a ir, estão a atacar meio. Estão a atacar meio. Atenção. O Riryu... O Riryu tem que montar pelo menos eu estou aqui. O Riryu está na casinha. Atenção. Estão os dois dentro do... Estão dois dentro do spawn. Três! Três! Três dentro do campsite. Ih, já está complicado. Atenção a Dust, muito bem. Muito bem, o Dust. Um para um agora. Ora, 9-6 para os DN. 9-6 para os DN a atacar em Inferno. Um resultado bastante pesado, penso eu. Mas como os Phantoms... É pá, vamos ver agora se os DN continuarem agressivos. Vai ser complicado, mas vamos ver. Se calhar os Phantoms também já lhes meteram assim algum... Um app de pestanas a dizer que as coisas não são assim. Como o Helga estava a dizer, os Phantoms também são bastante bons a atacar em Inferno. Vamos lá ver. Ah, os Kiki que ganharam? Três, dois. O primeiro site é atacar atrás. Ah! É um resultado um pouco pesado. Esperava-se um pouco mais que a ZRQ. Ah, os E2... Ah, eu não acho. Os Kiki eram mesmo para ganhar o torneio. Qualquer equipa que se banha ali à frente deles é complicado. Agora, nas meias finais também penso que... A gente vai ver como é que isto está. Agora, tudo indica que os North EdGrade vão passar. PTO, alguém sabe como é que estão os PTO? Já agora, desculpem lá. Está a ver. Poderem dizer. Já passaram, portanto... D&G. Vão jogar com os Phantoms ou com os D&D. Os PT, alguém sabe. Já agora. Desculpem lá. Poderem dizer. Estou aqui a apontar-se a final de agressores. Obviamente que a final de agressores, não é? Não podia chegar na segunda-feira. Se a segunda-feira trabalha-se. Pronto. Então, parece que o resultado está para ali... Está para ali equilibrado. Equilíbrio contra os... PTO. Parece. Mas pronto. Numa meia final, vamos ter os Kik. Contra os PTO equilíbrio. Pá. Não é... Estar a tirar a meia das equipas, mas... Penso que os PTO é merecido. Merecem. Os Equilíbrio também têm feito um bom torneio. Sim, sim, sim. Um bom torneio. Ali o Zard Style... Feito... Pá. Destas meias finais... Se calhar só está ali uma equipa que... Não estava à espera. Zard Style. Quartos final. Estava à espera... Se eles estivessem ali. Estou de mérito. Ganharam... Iluminaram os Magic. Os Magic fizeram um torneio... Um bocadinho de ataque de canho... Daquilo que o pessoal estava à espera. É o CS. É assim que funciona. E começou logo a partir da primeira fase dos grupos. Logo na primeira fase dos grupos... Estou aqui a ver onde é que os Magic passaram em primeiro. Ganharam as PTO. Exatamente. E aqui está o 3x3 para os Kik contra os RG em treino. Estão aqui a dizer também. Aqui o resultado dos Magic. Empataram com os OP. Foram resultados assim muito... Ou fizemos um bom jogo... Eu por acaso... Estava a ver o jogo. Estava a comentar com o Frozen. A comentar com o Frozen. Que ele teve lá uma jogada 2x1. De um eco dos OP. Se ele não ganhasse aqui... Os Magic dentro da primeira fase dos grupos passavam. Por acaso eu comentei com o PTO. Que ele esteve bem. Não sei o que. Vamos. Bem. Está live. Lá está. Os Dn muito agressivos logo. E... Vai querer ganhar ali. Vejo. Os Dn sempre muito agressivos. E pensa que isso pode ser vantagem para os Phantoms. Muito bem. Muito bem o Dust aqui. Exatamente. Mata agora. Atenção. Bem jogado pelos Phantoms. Eles estão agora a perceber-se que os... Que os Dn vão jogar da mesma forma. Já eram no Dust. Está ali igual. Reset 2. Eles vão rodar para o B. Só que está aqui... Um jogador dos Dn. Que pode ser perigoso. Pode ser perigoso. O S. O S. Atenção. O S vai matar. O Ririo. Vai matar o S. O S tem que matar o S. Não pode morrer. O S é que está... Mesmo em cheio. Prontos. Era isso. Estava só a espera. Agora temos o... O S a 15. Está complicado se eles perdem este Crystal. Muito complicado mesmo. Bem jogado pelo S. Muito bem jogado. Deu um hit e tirou uma HE. Foi... Bem jogado. Atenção. Acho que ele agora já sabe que... Que ele vem lá da biblioteca. Exatamente. Epá. Mas o... O S dos Dn está mesmo... Uma confias. Eu penso que... O Wes agora vai... Vai dar uma... Uma fugida. O Wes vai dar uma fugida. Exatamente. Atenção. Prontos. Vai morrer. O Wes tem que lhe dar HE depois. Ai... Ele estava a 100. Era complicado. Era um tiro. Ele morria. E estamos com um... D6. Pós Dn. Certo? Exatamente. D6. Eu penso que os Phantoms vão comprar agora. Já terem perdido o round. Já. Já estamos a capa no chão. Deagles. Duas a capas no chão. Uma deagle. Foi o que eu vi. E ver. É isso mesmo. Duas a capas. Tem que arriscar. Tem que arriscar. Sim. Vamos lá ver os Dn. Como é que eles vão fazer. No B. Já estão a mincar o B. Já estão agressivos meio. Está ali igual. Já estão a ganhar o meio direito. Meio pequeno. Late. E... Vai tudo morrer já. Pois. Muito agressivo estes Dn. Mas foi o que eu te disse JPR. No inferno é... É mais difícil tu jogar contra uma equipa agressiva. Porque se a equipa ganha algum sítio do mapa. Sabe logo onde é que o pessoal está. E o Dust foi esperto a jogar dos dois. Porque conseguiu sempre fugir aos avanços deles. Ganharam 16-4. Estamos aqui a dizer. Fico na meia final. Certo. Ou foi o primeiro mapa que não sei. Abaixando a atenção ao meio. Zana avançando no meio. Eles estão sempre assim. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. O seu kit também está lá. Agora também depende. Parece que agora o oeste. Pois. E agora vai cair o tag a ganhar do B. E eles estão todos partidos já. Todos partidos. Pronto. Estão a eco. Normal. Normalíssimo. Muito importante mesmo. Muito importante mesmo. Portanto, se não estou a ir arrestar. 11 não. 11 ou 12. 12. 12-6. 12-6. Pós DN. Vamos ver o que é que eles fazem. Se vão agressivos outra vez. Os DN. Ora. E o Dust já manda-lhe uma volta para casa. Está lá o Mestre já. Está lá. O Dust já mandou a malta toda fugir dali. Está lá. Está na... Exatamente. Ele já matou. Muito bem. Está longe. Foi inteligente agora hoje. Eu penso que eles agora se não caíram do mesmo meio. Claro. Conseguem ainda culpar alguns rounds. Mas lá vê. Não. Não. Eu penso que eles vão mandar a Hs. Não. 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 Ou vão. Não. Vou entrar. Está bem. Já estão avançando a B. Os DN. Estão avançando a B já. Mas o Dust está ali. Pode, pode micar. Atenção. Eu penso. Não está ninguém a ver costas. Não está ninguém a ver costas. Não está ninguém a ver costas. Não faz-se perigoso. Muito bem. O S. Muito bem. O S. Já está. Foi aquilo que a gente estava a dizer. Só se tinha de fugir dali. Porque eles iam avançar outra vez. O que é que eles fazem? Mas os DN têm. Já tem a Double. O segundo tem a Double. Penso eu. Sou aqui Tron. Agora... ou não? É o Mule, está o Mule no meio da W. Não vi as chegadorias na escada da W, por acaso. Falhou o tiro ou não? Falhou o tiro. Ficou arriscado, não sei quem foi para ali. Ficou arriscado mesmo. Eu acho que o Blade, olha a posição do Blade, está ali na... Eu não sei onde acabei ali aquela edição. Depois deixei-me se morreu. Aquilo está na piscina. Ele está ali por alguma razão. Deve ter ali... Devem estar ali smokes. Muitas mesmo. Os Phantom estão à espera de perceber... Onde é que eles estão? Eu acho que eles estão todos a rodar para o B. Exatamente. Estão todos a rodar para o B. Os D.N. E os Phantom estão a fazer ao contrário. Estão todos a rodar para a casa. E só já está um no A. Só já está um ali no A. Só já está um ali no A. Estão quatro no B dos D.N. E os Phantom todos a rodar para o A. Muito bom. E vão ganhar. E vão ganhar. Estão a rodar para o A. E vão ganhar a Round of Phantom. Sem duvida nenhuma. Epa, se tudo correr bem... Tudo correr bem... Os dois já estão aos de ar, não é? Sim, mas tem a posição perdida completamente. Vamos ver. O Ez é fundamental aqui. O Ez tem que matar pelo menos um na biblioteca. É o Ez agora. Atenção, o Ez. Tem que matar agora outra... O Ririo. O Ririo tá ali a cobrir o meio. Vai deixar passar. Tem que deixar passar. Muito bem, o Dust. Muito bem, o Ez. Bom tiro do Ez. O Ez vai matar lá no WP. Então, morreu. Ele leva um. E com isto tá... Doze... Doze oito. Doze oito. E... Será eco? Parece que é eco. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Andamos a mandarem os... Os 10 anos para Ek agora. Não, acho que o segredo tava... O segredo tava na... O que estávamos a falar. Não. Particularmente que o Dust percebeu que... Como é que eles iam a defender e a defender as tiras. Tinha que fugir ali. Tá ali igual. Tá bem. Bem jogado. Bem jogado. Temos aqui o Morro nas costas. Mas... Vocês estão olharem. Agora a final da stream está a olhar para o arão. O Ririo vai matar ali na casa. Penso eu. De que? Não. Eles voltaram. Vão dar bolas de balcão. Vou tentar roubar armas. Pois, se calhar não vão fazer nada. Mesmo. Pfff. 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 Pfff! Pfff! Device! Pfff... Pfff. E com isto fica 12-9. Os phantams a... A equilibrar um pouco mais a junho agora. Um pouco mais a gente agora. Raudo importante para a viragem dos phantams. É importantíssimo neste round. Não sei se ainda ouvi. Penso se os Phantoms ganharem round, lança outra vez o DN para o Echo. Penso. Não, vão mesmo. Ih! Rush B! Rush B! Não, não, não. Vão fazer uma tática. Vou fazer uma tática aquela ali na bocado, então eles vão esperar para perceberem quantos é que estão no B. Eles vão mostrar a bomba, é inteligente. Vão tentar mostrar a bomba no B. Mas vão, vão mesmo entrar. Ui! É pá, entraram só dois. A sério? O que isso aconteceu? Pode ser, irmão. Para cá mais um tem que... Vem dar duas três. Olá! Olá! Oi! Olá! Tá, mas vamos é mudar que a gente está a parte de ver o Wes no chão. Isto está a quanto? Oi? Qual é o resultado disto? 12-9. 12-9. Para quem? Para os DN. Para os DN. Para os DN. Vão todos pelo L. Estão os três. Ok. Esse está muito bem posicionado. Desculpa. Ia morreu. Desculpa pessoal, mas almoço só de mim é sempre família. E pronto. E pronto. Vamos para os DN. Isto pode complicar. 13-9. 13-9. 13-9. Estão aí, meu? Opa. É super uma coisa. Vou ver a stream principal da IPT. Já venho então. Ok. Penso que os Phantasyon novamente, exatamente. Quem chegou agora está 13-9 para os DN. Que bom. Não. Os Phantasyon até KB já. Vão novamente até KB. Atenção. Vão novamente até KB. Atenção à posição do Sukitron. Sukitron. Está cá atrás, ué. Não vai dar. Está super atrás. O Sukitron demorou muito tempo. Demorou muito tempo para reclamar. Atenção ao que eu oblido no L. Mas já o voo. Enquese. Entrou-lhe-me ao ramo. Mas já. O Riri tinha que matar aquilo. O Riri tinha que matar aquilo. O Riri tinha que matar aquilo. Perdão. Sukitron. Não tu andas. 2 para 1. Já está. 22. Levo uma bolinha. Morro. Já desfio-se pela caixa. A mim. Olha que isso é... E aí. E aqui fica 13-10. Atenção. 1. 2. 3-10. Ao respeito ao ganhar nos A 6-7 ao equilíbrio. Portanto. Ao respeito a O A 100 em frente. Equilíbrio. Justão de fora. Era previsto. Mas um bom torneio de equilíbrio. Sem dúvida. Aqui muito bem os de Ana a fazerem Ek todos juntos. Não podem perder tantas armas ali. Este Blade é só ver cabeças. Estão a entrar no A, já estão a pôr a bomba. Vem o Ez a matar o Hector, mas ficou a 40 com onda 25. Vai ficar 3x11 para os de Ana ainda. Os Fat Enzima tem que dar uma grande volta. Vamos lá ver. Vamos ver agora. Mesma coisa, o Dustin mandá-los todos fugindo ali. Mandar o pessoal todo para casa. Exatamente. O Dustin está ali numa posição mais close ali na caixa. Mas olha, poderá-se parar agora na forma como os de Ana estão a defender. Totalmente diferente do que a Ana. Claro, foi o que eu estava a te dizer. Os guys também já perceberam que podem inventar assim. O Dustin está ali a pontar para baixo para quem não sabe porque está ali num smoke. E ele só para andar para baixo consegue ver melhor. O Dustin vai morrer. Ah Dustin, vira-te por amor à santa. Tem dois em cima dele já, exatamente. Tem dois em cima dele já, exatamente. Depois que o Flash prepara o pessoal de entrar no A. Já tem dois. Pessoal, o Dustin tem que olhar para trás. Eles vão avançar. Agora já não. Tem que entrar... Temos a conseguir matar e ele já sabe que está a gente do meio. E está o Shames sozinho. A 70 vai ser complicado já para o Shames. Bem, tem que matar o do BS agora. Agora é importante matar o do BS. Mas já tem um nas costas também. É complicado. 14, 11 para os DN. Então tá. 14, 11 ou 12? 11. 14, 11. 14, 11 para os DN. Vamos ver. Eu acho que eles têm armas. Há ali drops. Certo. Vamos ver. Estou-me a fazer um pouco lembrar a Dramek. A Valência foi em Valência. Muita gente dizia que os DN iam chegar à ponta de um cordo. Sim, se estimaram. E acabaram por, na altura, ganhar precisamente estes devs. Uma equipa completamente diferente, é certo. Mas... Uma situação muito... Muito semelhante. O que é que os Fátalos estão aqui a fazer? Os Shames irem a sair... A ver... Quem é que avança aqui do B. O Quesi juntou-se com a Bombe. Normalmente viram então. Então, portanto... Estão a fazer duas tácticas sempre. Quem está acompanhado desde o início. Percebe que a equipa dos DN está a jogar totalmente diferente neste momento. Eles como se bem tentaram. Eles no início tentaram fazer aqueles push manhosos. Do paraxivos, exatamente. É. Mas depois... O Hector sabe que está ali gente já. Portanto, já mandou chamar o resto do pessoal. O Bombe já está no L também. O Mason também já está a rodar. E o Blade... Ah... Ainda não. Eu penso em TK. E agora vão rodar A. Quem tem bomba? Eu não sei quem é que tem bomba. Exato. É o Shames. E o Suki Drone a avançar. O Suki Drone a avançar. E vai ser perigoso. O Ez equilibrar um pouco. Sim. Só que agora vem os do B e o Suki Drone está ali. Nas costas. Está ali qual. Pois. Não tem. Agora jáple sams. Sozinho contra 2. favorable. Ai que bala do Ez. O Wes está seguindo. Sózinho porque o o S está equivocado e deu precisamente esta bala que é muito importante. Do Meizu Antal das 100. E agora é o Héctor da 19. Não sei o que volevais fazer assim. Oh, vai fazer a Keep. Vai fazer a Keep. Beato. Federalista da parte do PSO. Não, vai equipar, vai equipar. Isto é muito importante para os fãs, este... Este... Este round para os fãs. Está em moto no IRC e cá há uma stream de qualidade, não sei. E este time de EPT? Stream de qualidade, não sei. Estão aqui a dizer. 14-12 aqui. Chegamos novamente esta carta da equipa dos Phantoms. Aqui o Mayason, mas em semelhante score nos DN. Está a faltar um pouco de confiança ali ao Riri. O Riri está a jogar muito. Está alguma falta de confiança. Vamos lá ver agora o... Estão em Ek, penso eu. Estão em Ek? Não, não, não. Estão a peçar na banana, atenção aqui ao Dust. Deixe-me levar aqui a saber que... Está a avançar. Ou vá com uma gain em cima a ficar a 58. E o Riri fazer duas... Duas boas frags. Estão a falar do Riri e pronto. Pronto, e falta o Héctor do SP. Agora estamos aqui um jogo muito... Deverado. E é o 14-13. 14-13. Eu acho que é mais uma vez a ser uma Ronda Decisiva ao Seguinte. Ronda a seguir é decisiva. E aqui vai, mas... Estão a arriscar. Estão a arriscar, exatamente. Vão apostar no B os Phantoms, será? Não pararam ali na entrada do B. Está bom, mas está na rampa de lançamento ainda com o Dust. Eu penso que os Phantoms ainda não ganharam... Oh, Helder, não sei se é. Não ganharam nenhuma Ronda no B. O que é isso? O que é isso? Acho que ganharam uma... Um para um, uma coisa assim. Mas eles têm feito muito bem é atacar o B e rodar para o A. Exatamente. Está um moço sozinho. Os Phantoms estão a cair muito. O moço está sozinho aqui no B. O Suquetron tinha que ir para o B e voltou para trás. E veram o que é que... Vão fazer aqui os Phantoms. Vão rodar para o A. Não, o meu avô está a B mesmo. O Cass está no B. Eles vão fazer fake agora no A, de certeza. E vão continuar a entrar a B. O Suquetron está já a rodar para o B. É importante que o Ez e o Hero fizessem ali algo para... Fazerem como o Suki voltasse para trás. Viram o tiro do Ez. Viram o tiro do Ez, Anato? Muito bom. O Suki não voltou para trás. Estão com dois no B mesmo assim. Já estão a rodar, já estão a rodar. Mul ficou, mul ficou. Mul ficou, pá. Já viu. O Suki está a talvez ir para lá. Vem aqui o Cass. O Cass agora vai pegar o Suki ali. Ui, cadê-me mal aqui no Suki. Vejo. Este Suki... Ah, sério, que impressão. É só cabeças, mano. Isto está horrível. Está pertíssimo aqui do Suki, mas está lá o Ez primeiro. E é o 14 igual. É bom. 14 igual. Paulo, isto deve ser embarcado. Isto não é só... Pai, isto tem a ver com o net de cada um, amiguinhos. Amiguinhos. Isto também pode ser um pouco da HLTV, que a HLTV também está... Sabem como é que eu sei? A partir do momento em que eu tenho 300 gais a dizer no IRC que a stream está a brecar. Aí... É porque está no mesmo brecar. Pai, quando for um ao outro, eu faço um F5. Tudo em qualidade. Pai, isto tem a ver que também um pouco conecto-se todos. Portanto... É... Não se pode... Não se consegue mesmo agradar a todos. Olha, vamos agradecer mais uma vez. Temos quase 700 espetadores no stream. É impressionante. Estamos a chegar a um bom número. Temos realmente pena de a um... De a EPT não ter transmitido os jogos. De uma forma mais... Mais correta. Atenção, agora... Entraram bem, já. Só o GM... Sá o GM... Só o GM tá... Então já é que penso eu... Tão, tão. Não sei se ele tá. Só o moleque tem uma capa, que é... A capa do Rio. Pode ser fundamental, atenção. Agora... Atenção aí na... Ui! Que balanque do Mason! E duas armas já, certo? Exatamente. Duas armas. É importantíssimo matarem o Mason. Vem, o Wes... Vem, o Sean. O Mason já foi. Fica o Mule a acessar com outra capa que já está a roubar a capa atrás, portanto... Estão 15-14. 15-14. Fandamos rodarem a volta, vamos lá ver agora. Pronto, chegou-me decisivo agora. Vamos a overtime. Ou... coisa. Veram? Ou vamos over. Tem uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa é a vitória para os phantoms. Uma coisa. Uma coisa é a vitória para os phantoms. É bem. Depois de um mato, algo desequilibrado. Hoje 16-5 para os phantoms em 2-2. Aqui a mostrarem que nos devem ter alguma fibra e... a darem luta pelo menos. Já viámos aqui no privado que eu estou sempre a respirar para o microfone. Peço-me algo para isso. Já te disse para deixar de respirar, tu não andares a respirar. O microfone... O JPR tem um acento de microfones e... Eu tenho que respirar, sabe? Tem que compreendê-lo. Ele vê uma coisa tipo assim e... O Error está-me proibido respirar. Eu não posso parar de... É pena. É pena não poderes parar de respirar. Tanto que os phantoms estão a me postarem mais no A. Vamos postar isto aí para o A, pelo WES, já na casa. Estão um A4 no A. O suco está a 35 já na casa, atenção. Já desceu para a areia. 4 gajos do Zenax no A. Exatamente. Eu acho que o DS já se apercebeu... Eu acho que o DS já se apercebeu disso. Vem T no Ipoda. O WES meta bomba drop. Vai Ririo. Ririo a equilibrar. O WES grande tiro do WES. Mas o Blade está no mini-pita ainda. O Blade está ali, muito bem. Estamos próximos a vitória, penso eu. Vamos lá, calma. 4x2. Alguém já levou ele? Penso que o Blade e o Mool já estão com muita confiança, vamos lá ver. Entretanto, um dos D&D saiu, não sei por carga d'água, deve estar. Já está, já está. É a última ronda, atenção. Sim, mas... Não tem uma grande confiança, né, Guilherme? Foi aqui o Guilherme ou o Guilherme? E o Guilherme? Em 2014, vai ter um espaço para a próxima fase. D&D, voltam para a Espanha. Portanto, Guilherme mesmo. Aí está. Aí está, espanhol. Espanholita. Há, já chega, já chega. Já chega. Já chega, já chega. Obrigado.